Fala aí amigos do Aconia de Quintal, vou fazer um vídeo bem rápido aqui para vocês, só para mostrar uma nova ideia que eu tive aqui para fazer berçário para minhas plantas aquáticas. Tem muita gente aí que me pergunta sobre plantas aquáticas, qual o local ideal, como cuidar bem delas. Então assim, eu sempre deixo bem claro pessoal que as plantas aquáticas de um modo geral, elas gostam muito de sol. Lógico, abrindo exceções aí para as plantas aquáticas de regiões muito frias, que não é o caso aqui do Amazonas. E as plantas aquáticas pessoal, elas gostam de sol e de água bem nutrida, então isso elas tem na natureza. Todos os rios aqui da Amazônia, por ser rio de correnteza, eles acabam levando ali dos leitos, muita matéria orgânica para dentro. E as plantas vão se alimentando disso, fora que tem lá fezes de peixe, resto de peixe em decomposição, urina, que tudo isso vai gerando todo aquele sistema, bioma necessário para essas plantas aí. Aqui em casa pessoal, eu já tenho plantas há bastante tempo e agora eu desenvolvi mais uma técnica aqui que eu queria passar para vocês. Eu tenho esses isopores aqui pessoal, aqueles isopores que vem com peixe congelado, importado. E aí geralmente isso aqui o pessoal joga fora ou vende baratinho, né? E aí você acha aí uma local ou qualquer outra vasilhame que você tem aí. Você coloca um pouco de água pessoal, coloca um pouco aqui ó, coloquei pessoal terra adubada aí ó, só duas mãos de terra adubada. Coloquei também meia mãozinha de casca de ovo batida. E aí coloquei essas agilhas expandidas aqui ó, para não deixar essa água ficar muito ácida. E coloquei as plantas pessoal. Eu coloquei aqui, eu acho que está com quatro dias atrás ó, e aqui você verifica que já tem plantinhas novas aqui na alface d'água. Aqui pessoal um detalhe ó, isso aqui pessoal é sol demais, então assim a planta ela precisa de sol. Mas aqui no Amazonas como agora é verão e bate sol o dia todo, acontece isso aqui ó, isso aqui é excesso de sol pessoal. Então vou fazer uma cobertura aqui, mas no geral elas estão bonitas aí ó, todas nas cenas aqui. Então isso aqui pessoal é um aniversário de plantas, para que eu não corra risco aí de ficar sem planta. Outro detalhe, aqui dentro você coloca pessoal um alevino aí ou dois. Vou tentar mostrar para vocês aqui que eu tenho um alevino aqui dentro. Se ele sair debaixo da planta, eu consigo mostrar. Vamos procurar esse, aqui uma lesma pessoal, já vou tirar ela daqui ó, isso aqui não é bom para planta não. Até aqui pessoal, fugiram novamente. Aqui eles dois ali ó. Então por que que eu coloco pessoal alevinos? Porque se a mosquito pousar aqui para colocar ovas, esses alevinos eles vão comer. Quando nascer aí as lavas né. Aqui eu tenho o aguapé, o aguapé também já está dando filhote ó. Coloquei só esse grande, o aguapé já sofre menos o sol pessoal. Aqui pessoal, botei a salvinha. Coloquei uma divisória aqui com o próprio pedaço da tampa ó, cortei. E aqui eu botei a lêmina pessoal. A lêmina você vê que ela reproduz muito rápido pessoal. A lêmina ela é muito rápida de reproduzir. Aqui está inclusive misturado com salvinha. Eu vou tirar a salvinha daqui. Porque elas competem pessoal. Se você deixar as duas juntas. A salvinha pessoal, ela compete com a lêmina. E ela acaba tomando o espaço da lêmina pessoal. Já tive essa experiência aqui em casa. Então você nunca deixa assim, quando você tiver a salvinha junto com a sua lêmina não. Porque ela compete muito pessoal. E ela acaba tomando o espaço da lêmina. Depois eu vou fazer uma limpeza geral aqui. Você vê que aqui tem muita salvinha. Beleza pessoal? Mesmo esquema aqui ó. Botei também os alevinos aqui. Aqui ó. Para você visualizar ali ó. E aí é uma ideia simples aí pessoal. Para você ter suas plantas aqui. Você vai tirando e vai colocando lá para os seus peixes né. Obviamente. A quantidade que você precisa. Você aumenta o seu versário aí. Beleza? Ideia rápida aí. Quem gostou. Deixa um like aí no vídeo pessoal. Deixa seu comentário. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal. Marca o sininho aí para receber as atualizações. É muito importante para o canal crescer. Grande abraço para vocês. Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.